Faltam os nomes para a composição da CPI, a fim de que ela possa se instalar. A CPI do futebol, há 15 anos, revelou os crimes cometidos contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária, indiciou 17 cartolas, proporcionou uma nova legislação. Então, ela apresentou resultados. Agora é outro momento, há uma contribuição externa, uma investigação a partir dos Estados Unidos que chega à Suíça e passa necessariamente pelo Brasil. Essa parceria com o Ministério Público é essencial. A corrupção não foi dizimada, a impunidade tem prevalecido e, obviamente, uma CPI que cumpra o seu papel com rigor, haverá de revelar fatos novos ainda não revelados.